Vai pro chip, vai pro chip Vai pro chip Vamos pra praia Ei, peraí, volta aquela moça ali, deixa eu falar com ela Não, não volta não, só vamos Só vamos, só vamos Moça, pega meu número Pra gente trocar um papo Vou falar pro jornal anunciar seu número Pode correr E o bonozinho não tem medo de morrer Vô motorista Vô motorista